Olá, filhotes, eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais, do SBT, e estou lançando um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco, sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes. O nome dele é Jess Cos, brasileiro, e morreu lá nos Estados Unidos durante uma viagem deles. Eles estavam indo para o Alasca, e aí ele e o cachorrinho, o Churastei, sofreram um acidente de carro e morreu, né, Daniel? Sim. Qual o nome dele, Humberto? Jess Cos. Você acredita que esse cachorro, esse animal, não veio na vida dele por um acaso? Esse animal sempre teve, desde quando chegou na vida desse rapaz, tem uma ligação muito grande com o avô, com o avô dele, onde toda a vibração espiritual desse animal estava toda movimentada, a alma do avô, avô paterno. O desencarno em si, em duplas, né, dois mundos diferenciados, o mundo animal, né, e o mundo terreno, né, de humano, traz também uma ligação muito forte na regência da espiritualidade, onde tanto uma alma quanto a outra se une. Mas nesse acidente teve uma terceira alma que traz muita ligação do avô, do avô paterno, que era uma alma que estava muito presente a esse animal. Esse desencarno foi muito, muito rápido tudo, aonde não houve desespero e nem desgaste para nenhuma alma, apenas o acolhimento divino e de uma espiritualidade que o acolheu em todos os caminhos, dando aos dois a vitória e o acalento. Quando o orixá fala acalento, significa a bênção da espiritualidade. Porém, esse animal, ele era mais do que um animal, a que traz uma presença do avô paterno o tempo inteiro. Ou seja, esse rapaz, ele sempre teve a presença do avô o tempo inteiro. Tanto que é que nesse dia do acidente, quem estava ao lado era o avô paterno.